Eu vou dar esse diagnóstico a uma paciente que seus 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, nessa paciente do caso, né, já passou dos 30, e vem a questão, até quando eu vou manter esse tratamento, essa reposição hormonal? Se a gente pensar ali que a menopausa fisiológica aconteceria entre 45 e 55 anos, qual é o meu limite para interromper? Há um limite bem definido? Qual o tempo mínimo de reposição? Talvez seria a melhor pergunta nesse caso. Tem isso, as pacientes vão perguntar, e é uma pergunta também que os colegas fazem muito, né? Então, a resposta é, você vai fazer por pelo menos até os 50 anos de idade. Pelo menos até os 50 anos de idade. Então, quando ela lhe perguntar, tem 30 e pouco, eu vou usar até quando? Você vai dizer, você vai usar até, no mínimo, 50 anos. Então, você não vai parar até os 50 anos. Isso não significa que aos 50 ela tenha que parar, não. Veja o que eu tô dizendo, até o mínimo, até pelo menos 50 anos. A partir dos 50 anos, você começa a fazer algo que a gente já faz com a menopausa fisiológica, que aí sim você vai começar a pesar risco-benefício de manter ou não a terapia. Então, você pode continuar fazendo, pode, vai depender do risco e do benefício, dessa balança de risco-benefício. Mas até os 50, se não aparecer nenhuma contraindicação até os 50 anos, ela vai manter até os 50 anos. E a partir dos 50 é que você começa a avaliar a possibilidade de suspender ou não. Mas não é obrigatório suspender. Você pode manter aí por mais tempo e aí não tá... Ah, mas até quando? Não tem essa data limite. É bom deixar isso bem claro.